30 segundos, tá aí, ó, mais uma, pra frente, 48 operações, aí, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora virar chave, bora virar chave, bora virar chave, deu take de novo, chegou da take, 65 pontos, pelo horário, aí, virada de chave, bora pra cima, stopzinho de pouquíssimo, pode até ir lá, mas análise, tava top, bora pra cima, beleza, como é que vocês estão aí, 5h42 da tarde, e o clicadorzinho aqui não para, gráfico de um minuto, treina, treino, 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 é treino, 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 técnico, treino, 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 até isso aqui entrar no teu sangue, não tem Netflix, não tem série, não tem filme, não tem lazer, não tem vida, não tem mais nada, a mulher dorme com 3 calça jeans, tô brincando, aquela tem uns botãozão na frente, difícil de abrir, tô brincando, viu galera, mas, é isso aí, bora pra cima, bora treino!